Qual é a cor da imagem? Vermelho Vermelho, você está indo muito bem! Marrom, você conseguiu! Vamos dar banho aos nossos porquinhos espinhos. Arrasta os porquinhos para a banheira. As galinhas estão agora saciadas e prontas para pôr ovos. Apanha os ovos com o cesto. O sortudo precisa de um treino. Atira-lhe os artigos e ele traluzá de volta. Apanha osos. Ai! Ai!